Ganhei sem jogar É, eu ganhei sem jogar A sorte não era minha, mas eu ganhei é meu Ao lado da mesa bilhetes espalhados quem diria, quem diria logo ali um bilhete premiado Não fui eu que gastei, não fui eu que joguei Mas eu que ganhei, é, eu sei, eu sei Mas eu não discuto com a sorte, o escolhido fui eu, já era, tomei Naquela noite eu tive mais sorte Fui desonesto, um tipo indigesto Mas eu sabia que aquele prêmio alguém iria ajudar Mas eu queria pra mim Eu quero ser feliz Já era Tomei Tomei Naquela noite eu tive mais sorte Portanto saí do local guardando o bilhete do carro e tal No meio do mato, mas já era É meu No quebra sol, era o melhor lugar Rapidinho, vazei do local, meio confuso e tal Mas de boa, esquece Tô longe, tô fora do lugar, ganhei Ganhei Eu ganhei Agora é hora de montar um plano Como receber Como receber Como receber Sem vacilar Tô ligeiro, tô esperto É Tô ligado que o dono do bilhete também não é bobo e tal Mas eu sou mais Agora eu tenho outro compromisso Descobrir um parceiro ligeiro pra receber o prêmio Contei uma história irreal, é claro a verdade Não pode ser dita e tal Plano perfeito Agora é só receber Recebi a parada Logo um carro comprei Meu parceiro maluco Queria uma geladeira escovada, eu sei Tudo certo, legal Tudo certo, legal, ganhei A história é real Deus viu E Deus vai cobrar Da mesma forma E no mesmo lugar Afinal de contas Ninguém ganha sem jogar Afinal de contas Ninguém ganha sem jogar